Vamos lá, vambora que a gente tem muita estrada pela frente, hein? Vambora! Galera, é o seguinte, hein? Então, como eu postei pra vocês lá no vídeo, vocês viram que o vídeo deve estar saindo, né? Eu tô me mudando, então eu já tô aqui, ó, o carro tá cheião, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tô me mudando. Então, à medida do caminho, eu provavelmente vou demorar um pouquinho, porque eu saí atrasado. Tô saindo quase 11 horas da manhã, o plano era ter saído às 8, 8 e meia. Mas viaja é sempre assim, né, velho? Sempre que você atrasa um pouquinho, ainda mais eu que tô com mudança, né? Então, vambora, velho. Vambora, eu vou filmar de vez em quando na estrada, quando for um pouco mais complicado, assim, eu não vou filmar tanto, né? Eita, pô! Eu não vou filmar tanto na estrada, porque se tiver muito caminhão, aí é meio complicado, né? Você fica falando, então você tem que prestar bem atenção. Mas então é isso aí, né, pessoal? Com o tempo eu vou deixando vocês todos à par da situação. Como eu falei, o canal agora vai voltar. Muitos me perguntam, me falaram no Instagram, principalmente, que é onde eu mais uso, por que que eu não gravei algum vídeo nesse tempo, né, que eu tava ocupado. E pelo simples fato que eu falei, né, pessoal, O YouTube acabou me desanimando um pouquinho, né? Isso é bem verdade, tipo, não tem nada a ver com os inscritos, né? Porque vocês são fodas, sempre me ajudaram muito, então eu só tenho a agradecer a vocês, né? Por tudo. Mas a plataforma em si, né? A plataforma em si acabou me desagradando um pouquinho, me desanimando a gravar. E eu nunca... E eu desde 2011 que eu tô no YouTube, até agora eu nunca gravei um vídeo de má vontade. E não vai ser agora que eu vou começar, né, mano? Eu não vou começar a gravar um vídeo sem vontade pra vocês, porque a ideia do canal sempre foi trazer diversão, alegria pra vocês, né? Então, de besta, gente, no saco aqui. Deixa eu ficar direito pra ficar mais de boa. Então é isso aí, né, pessoal? Eu nunca gravei um vídeo de má vontade pra vocês. Eu não ia fazer isso, sendo que eu tava desanimado, né? Então, achei melhor dar um tempo, lógico, que o pessoal que acompanha mais o canal sente falta. Eu também sentia muita falta de gravar. Mas agora eu já tô bem mais animado, a gente vai poder voltar com tudo no canal. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos embora, que a gente tem muita estrada pela frente, hein? Vamos embora. Galera, é o seguinte, hein? Tamo aqui na estrada agora. Deixa eu ver aqui onde que a gente tá. Estrada sem nome. Eu acho que a gente tá perto de... Acho que nós estamos em Campina Grande do Sul. Eu saí de Ponta Grossa, né? Saí de Ponta Grossa, passei por Campo Largo, Curitiba. Agora já tamo em Campina Grande do Sul. Tamo indo rumo ao desconhecido, hein? Na verdade, eu conheço, mas vocês ainda não. Eu não vou ficar fazendo muito suspenso, pessoal. Mesmo porque... É... Eu não vou ter muito tempo pra ficar parando pra gravar. Então eu quero ver se eu abasteço o carro agora. Ele tá com quase meio tanque. Então eu vou abastecer agora pra não parar mais. Porque eu acabei saindo meio tarde, né? Como eu falei pra vocês. Então, mas eu acho que vocês vão gostar desse tipo de videozinho assim, né? Pode ver que o carro tá cheio, né, mano? Olha o chapéu lá. Chapéuzão não falta, né? É... Então vamos lá. Acabei de almoçar aqui. Agora são 1h27, 13h27, né? Então a gente vai chegar aproximadamente perto das 17h50. Se tiver muito trânsito, depois das 18h, né? E o... O destino é São Paulo, pessoal. É realmente... Vou pra São Paulo, capital. Terra insana que não para, né? Vamos passar um cara com o carro aqui olhando pra mim. O que que tem, rapaz? Não posso gravar? Tô gravando aqui bem de boa. Pros meus inscritos. Então vamos ver, né, pessoal? Agora vocês já sabem o... O destino, né? Não tem mais muito segredo. Então falta mais algumas... 3 a 4 horas pra gente estar chegando em São Paulo. Se tiver trânsito, aí aumenta bem mais, né? Beleza? Então, pessoal, vamos que vamos. Galera, é o seguinte, hein? Eu não ia gravar até eu parar em algum outro lugar. Mas, cara, essa... Essa parte aqui da serra... É a serra indo pra São Paulo, né? Muito bonita, velho. Tinha que gravar. Eu sei que tá um pouco improvisado. Tá aparecendo aqui a parte do carro também, né? Mas não tem problema. É só pra vocês terem uma ideia de como é a estrada, né? A estrada é muito boa. Isso não tem do que reclamar. Né? Então é um pouco demoradinho. Mas, cara, é muito bonito aqui, velho. Pra quem já foi pra praia, sabe que essa serra é cheia de sobe e desce, cheia de montanha. Né? Então é bem bonito. Tem bastante floresta. Bastante rio, bastante lago. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu vou deixar filmando um tempinho. Ó, acho que ali dá pra ver um pouco, né? Eu vou deixar filmando um pouquinho. Porque eu só tenho que tomar cuidado aqui com o radar, né? Porque senão eu fico falando. Olha lá, ali na frente tem alguns. Eu fico falando, mas acho que é pro outro lado. De qualquer maneira eu vou pra cá. A câmera vai vibrar bastante, pessoal. Porque eu tô com suporte improvisado, beleza? Então, não briguem comigo aí nos comentários. Falando, essa gravação tá toda cagada, tá tudo cagada. Tá tudo improvisado, né, pessoal? Eu tô gravando com o celular, não tô nem gravando com a GoPro. Porque eu não tô com o apoio dela aqui pro carro. Mas eu acho que dá pra vocês terem uma ideia, né? Eu nem quis mudar muito o ângulo, Porque esse suporte que eu coloquei, ele tá com o ângulo pra mim, né? Tá com o ângulo pra eu gravar com a câmera frontal. E eu só coloquei ali na câmera de fora, né? Pra vocês poderem ter uma noção como que é essa estrada. Se aparecer... Opa, tem um lago bacana aqui na esquerda, mas não vou conseguir ver. Se aparecer mais alguma coisa bacana, pessoal, eu vou filmar pra vocês, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos lá, tamo indo. Tamo a cerca de 340, 350 quilômetros de São Paulo. Ô, aqui é bonita, hein? Pra esquerda, pena que eu não posso mostrar pra vocês. Quando você estiver dirigindo, não mexa no celular, pessoal, beleza? Não mexam no celular. Talvez a minha voz seja meio ruim, porque eu tô com o vidro um pouco aberto. Eu realmente não gosto de andar com o carro fechado, principalmente em viagem. Mesmo o carro tendo ar-condicionado, eu não curto, velho. Eu curto um pouquinho do vidro aberto, mais tranquilo, né? Vai passar um caminhão bolado aqui, né? É, rapaz. Isso tá com pressa. Vamos tirar da pressa, né? Ó, 80 quilômetros, cara. Mas tá bem acima. Tô de olho, hein? Tá sendo filmado. Isso aí, pessoal. Então a gente se vê daqui a pouco. Olha só, hein, pessoal. Que coisa mais bonita. É, tem umas montanhas grandes aqui, rapaz. Eu conheço o litoral de Santa Catarina e do Paraná. E aqui, como é uma estrada litorânea, né? Dá pra dizer assim. As montanhas são bem maiores, né? Parece que a gente desce muito mais. Ó, o radarzinho. Parece que a gente desce muito mais e depois tem que subir bem mais, né? Do que é do Paraná e Santa Catarina, por exemplo. É um lugar bem bonito. Eu tô ligado que eu já fui por outro lugar, pra São Paulo, que é uma estrada bem mais complicada. A estrada pega muito trecho de pista única, né? Aí começa a complicar o... Opa, radarzinho. Radarzinho. Opa. Então, o trecho de estrada, quando é pista simples, complica, né, pessoal? Eu lembro que a última vez que eu vim pra cá, o pessoal tava arrumando essas estradas. Porque tava muito esburacada, né? Então, eu não sei como é que eu vou fazer esses vídeos. Eu acho que eu vou fazer vídeos pequenos, porque a minha internet no começo não vai ser boa. O cara ali no embaladinho aí, mas deixa eu passar. Como a minha internet não vai ser boa no começo, né? Eu vou fazer... Eu vou editando os vídeos curtos. Vou tentando mandar a... Na medida do possível. E é a hora que eu colocar uma internet um pouco melhor. Eu não sei se eu vou conseguir uma internet igual eu tinha em Ponta Grossa. Porque aquela lá tinha sido um achado, né? Era muito boa. Bom, aqui pra direita tem uma hora bem bonita também. Então é isso aí, né, pessoal? Esses videozinhos talvez eu faça em uma, duas, três partes. Não sei quantas mais partes eu vou gravar. E quantas gravações o celular vai aguentar, né? Ele tem... Que tem o espaço interno dele. E basicamente mais o... O espaço do cartão de memória. Então eu acho que vai dar pra gravar bastantinha coisa. Só tem que tomar cuidado com o armazenamento. Beleza? Eu não gosto de gravar vídeo com esse celular, porque ele dá uns efeitos esquisitos assim na gravação. Ele tem um... Principalmente quando é em carro que vibra muito, ele tenta ficar... É... Como é que chama? Aquele... Aquela tecnologia que é anti-vibração, pra não ficar tremido. Então ele é... O celular tem um sistema que... Ele é bom. Bom pra que a gente vai tirar foto. E pra filmagem lenta. Mas quando você tá rápido no carro... Parece que esse sistema ele fica querendo trabalhar toda hora. E a imagem parece que fica ondulada, assim, sabe? Talvez vocês percebam no vídeo isso. Então já quero pedir desculpas por isso, né? Porque eu acho bem feinho, na verdade. Mas é o que a gente tem pra hoje, né, pessoal? Só pra você louco, cara. Não vai entrar na minha frente, não. Tá louco? Você tá bem louco, tio? Aí. Olha só, hein? Áreas bonitas, mano. Áreas bonitas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.